Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para fazer a tão esperada análise da Via, operação de ecossistema de varejo, dona da Casas Bahia, do Ponto Antigo Ponto Frio, fabricação de imóveis através da Bartira, com parte financeira forte com o Banque, e logística com forte evolução, a partir de fulfillment e por aí vai. Peço a paciência de vocês, vai ser uma análise um pouco mais longa, mas naturalmente esperado e imagino que seja positivo. Dessa vez a gente vai ter uma análise diferente, dado o momento vivido pela operação, primeiro a gente vai fazer o do diligence da operação, que vem aí com o trimestre pressionado, nada além do que a gente esperava, zero risco de sobrevivência da operação, e depois a gente entra justamente no plano de melhoria da operação, que foi divulgado pelo CEO, que tinha acabado de entrar na análise do trimestre passado, que já está em implementação, o tal plano de melhoria da operação. Eu chamo de plano de melhoria, de não de reestruturação, por motivos que eu vou explicar no futuro próximo. A teleconferência reforça fortemente a convicção no investimento, a minha, consigo falar com toda a convicção, o clássico zero preocupado, estou de fato zero preocupado com essa operação. Havia, passando a ser a menina dos olhos do portfólio, depois desse momento ser vivido pela OceanPact e o estouro recente do preço, aqui eu vejo aqui claramente aquele momento, bom, a gente vai explicar mais para frente, eu vou deixar bem claro os porquês à medida que o vídeo vai passando. A parte mais tensa, para mim, de tudo, foi a tosse do CEO na teleconferência, que acabou me deixando um pouco preocupado com a saúde dele, espero que ele esteja super bem, aquela tosse um pouco mais forte ali me deixou um pouco tenso. Mas essa foi a única parte de toda a análise operacional, resultado, melhoria da operação, que me deixou um pouco mais preocupado, é uma brincadeira, antes que a galera comece a se preocupar com a saúde do cara, é uma brincadeira. Indo ao resultado do trimestre, a gente tem o mesmo pressionado pelo momento econômico, mais do que natural, mas demonstrando resiliência e com melhoria contratada, seja pela inflexão do macro, que a gente comenta, que está sendo visto agora cada vez mais pela redução dos juros, seja pelo plano de melhoria da operação que a gente vai comentar mais à frente. A gente vê um GMV pressionado pelo momento econômico, especialmente evidenciado pelo aumento do market share, que está atingindo as máximas históricas no online, e aumentando um ponto percentual na parte física, o que demonstra que é uma redução do bolo como um todo e não especificamente da nossa fatia. Então, muito mais essa dificuldade de crescimento do GMV pela redução da demanda por varejo em geral do que propriamente uma dificuldade específica da operação. A qualidade da entrega aos clientes vem novamente bem positiva. Na tela, o reclame aqui, justamente demonstrando a melhoria verso o mesmo período do ano passado, é algo que a gente acompanha constantemente, não é o foco aqui da análise, mas é algo que a gente acompanha constantemente e que não deveria piorar. Os motores de crescimento vêm evoluindo bem, a logística com o operacional financeiro crescendo. Aí na tela a gente vê justamente os dados da evolução da demanda pelo serviço, verso o mesmo período do ano passado, e com prazos cada vez melhores. A gente vê a redução dos prazos em geral, aí na tela, em dias úteis, mas a gente vê a redução dos prazos em geral, é algo que consistentemente a gente vê todo trimestre. Isso daqui é pura e simplesmente um acompanhamento da melhoria contínua desse pedaço da operação. O braço financeiro com estabilidade na inadimplência e no PDD a provisão para devedores duvidosos, o que é algo dentro do esperado bem positivo que a gente comenta há 300 anos, a operação sabe operar a parte financeira, de crediário, cartão e por aí vai. Então um leve aumento nas perdas, nada que seja preocupante, a gente tem uma oscilação ali eventualmente. E isso aí com aumento contínuo de penetração. Então eu não estou atrasando, desacelerando a operação, eu estou simplesmente controlando muito bem, conheço bem meu cliente, conheço bem a estrutura de risco da operação, conheço bem a forma de operar isso daqui, de modo que eu consigo ter a contínua ampliação da operação sem ter os efeitos negativos, como por exemplo, bancos de grande porte que não estão conseguindo fazer esse básico aqui que é a operação deles, certo? Caso de Santander e Bradesco vem à mente, certo? Passando ao operacional financeiro, a gente vê o resultado pressionado, porém resiliente, como comentado. Vale aqui a abertura do EBITDA só para ter uma noção do que seria retirar aqueles não recorrentes trabalhistas, que mostram justamente a melhora do operacional da operação. Tirando aquele não recorrente, a gente teria uma melhoria da margem atingindo, diga de passagem, na risca, dois dígitos em 10%. Então a operação em si, cada vez indo em uma direção mais positiva. O forte prejuízo, como esperado, auxiliado em grande parte pelo não recorrente, como a gente vê na tela, além do alto custo de carregamento da dívida, que é uma consistente, que a gente não tem como fugir nesse momento, em nenhuma das operações que tem alavancagem. E o aumento do desconto de recebíveis, como a gente vê na tela pela abertura do resultado financeiro para dar um pouquinho mais de detalhe. Passando ao fluxo de caixa operacional, passando ao fluxo de caixa, desculpa, do período, a gente vê o fluxo de caixa operacional no 0 a 0, 12 milhões positivos, ali virtualmente 0, com a dinâmica das demandas trabalhistas versus a monetização de crédito tributário super bem alinhada, como sempre, está gerando mais caixa do que demanda. Então, essa parte volta a reforçar mais uma vez, não é uma questão. A forte demanda da dívida, que a gente vê ali consumindo grande parte do que seria um fluxo de caixa livre, ou um 0 a 0, é a última amortização relevante que a gente tem nesse ano. Então, a gente não deve ter mais fatores desse tamanho afetando negativamente o fluxo de caixa, não que seja um problema, mas é algo que a gente não deve ter nesse momento daqui para frente. O cronograma da dívida versus a liquidez. E aí, liquidez porque ali dentro tem cartão recebível, além de caixa. Mostram justamente um cenário coberto por um bom tempo, possibilitando a implementação do planejado, que é o que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, sem nenhum risco, qualquer risco, zero risco, da sobrevivência da operação nesse período. Se fala bastante em falência da via, eu não sei quem é que está aprendendo como é que funciona o processo de falência, mas assim, se você consegue cumprir seus compromissos financeiros, falência não existe, não é um risco, certo? Então, aqui é um risco mudo, não existe esse risco. Só para deixar bem claro. Aqui vale explicar a não inclusão do CDCI dentro desse endividamento, que jogaria essa dívida para 8 bi, alguma coisa, para evitar justamente, eu vou explicar brevemente, para evitar que inventem balela novamente e a galera fique toda desesperada. Como intermediador de crédito, que é justamente como funciona o CDCI, você faz o intermédio do crédito entre banco e o cliente final, a operação tem passivo com o banco e tem em contraposição o recebível dos clientes finais. Então, você tem o passivo com o banco, mas tem um contraponto de recebíveis. De modo que, tirando ali o delta de inadimplência, perda e por aí vai, você tem operações que se anulam. Por isso, justamente por isso, você não tem a inclusão na alavancagem, certo? Porque é feito de um modo que o débito está amarrado com o crédito, certo? Você tem a parte do passivo, você tem a parte do ativo na contraposição. Ergo, por conseguinte, não qualifica como alavancagem. A nota explicativa, para quem quiser ir na picuinha da picuinha, está no ITR, na nota 14. De qualquer forma, tem a minha explicação aqui, tem a explicação do CFO na teleconferência, caso queiram, de fato, aprofundar e saber a minúcia da minúcia. Para a explicação sobre a outra balela, aquela do IFRS 16, que é aquela lá, impressionantemente, falta de conhecimento contábil, o vídeo aqui na descrição, aqui embaixo, com o desenho e tudo. Eu fiz questão de fazer bem direitinho, com o desenho e justamente explicando por que o IFRS 16 não é uma questão. Desse ponto, desse ponto aqui que a gente está, neste momento, desconsiderando completamente o plano de melhorias, com esse operacional, com esse financeiro, com essa estrutura de capital, unido ao preço do ativo, já estaria muito confortável com o ativo. Neste momento, sem qualquer mudança, sem qualquer alteração, eu já estaria muito, muito, muito contente, muito tranquilo, precificação versus a entrega da operação, momento que a gente vive de inflexão do macro, já seria para mim um investimento válido. Na tela, a gente vê a evolução do preço desde a última análise, dada a precificação descasada do que é entregue, em cenário de melhoria, contratado com inflexão do macro, eu aqui já estaria muito tranquilo com o investimento. Mas não para por aí. A operação tem um processo de melhoria já em funcionamento, já operando. Hoje em dia, a gente tem uma operação, como usados na tela, com várias vantagens competitivas, bom posicionamento e bom operacional, o financeiro apanhando, mas a operação como um todo indo em uma direção bem positiva, e sim, tem diferença entre as coisas, mas que foi fruto de um processo agressivo de crescimento, se não me engano, entre 2019, 2022, todo um processo que a gente acompanha nos vídeos do canal, que sempre, sempre, em qualquer ocasião, exige, no final, ajustes, certo? Para consolidar o crescimento feito. Eu tenho um crescimento extremamente agressivo, uma despontada de crescimento, eu vou crescer de forma que não é muito focada na eficiência específica. Aquele momento de juros baixos, era o momento de esticar a corda, e agora eu começo justamente a ajustar, parar as arestas e ajustar os pontos que deveriam estar mais amarradinhos, dado que, naquele momento de crescimento, o foco era crescer, não propriamente me preocupar com a sustentabilidade ou qualquer coisa do gênero. Isso a gente viu em Netflix, Amazon, Tesla, e por aí vai, certo? A Uber acabou de dar o primeiro lucro em 12 anos, tá? Não é uma questão de comparar a operação, é uma questão de comparar o processo pelo qual se passa que é mais do que natural, é feito consistentemente em várias trocentas operações, tá? Isso que a gente vê na tela não é uma descontinuação de um projeto, e aqui é a parte que eu falei que eu ia explicar que não é uma reestruturação, não é um turnaround, não é uma reestruturação, é pura e simplesmente a próxima etapa natural da expansão da operação, tá? Não foram poucas operações no canal que a gente viu passar por esse processo, e essa parte é bem importante. Dá para acompanhar nos vídeos do canal. Algumas operações, passando por esse processo de esticada no crescimento e ajuste nas operações depois, levando menos tempo, caso da OceanPack, certo? Outras, com um processo mais longo, que levou mais tempo pela maior complexidade, caso da Minerva, quando da compra da parte da América Latina da JBS lá atrás, também acompanhado no canal, tá? A minha tranquilidade vem de já ter acompanhado várias dessas operações, essas duas que eu citei são as mais emblemáticas, mas tem várias dessas no canal, tá? Mas isso vem de experiência profissional, acompanhamento constante, efetivamente avaliar as operações, não vem de horas batendo boca e falando balela no Twitter, certo? Isso daí não forma ninguém economista. Agora eu vejo o quê? O momento da contratação do lamento futuro, certo? Aquele momento em que a OceanPack estava 1,80, aquele momento em que a subscrição da Minerva foi oferecida, tá? No caso da Minerva, bem emblemático, tá? Você, a subscrição, no 6,42, sem contar as ações, a gente tinha mais um prêmio de opções de compra, tá? Que vinha junto da subscrição. A subscrição era até 75% do capital que você tinha dentro da operação, tá? Sem contar as ações que foram compradas a 6,42 e vendidas a 15,60, a gente tinha justamente essa call, essa opção de compra, tá? De graça que foi dada junto a subscrição e que foi vendida a 5,16 cada uma, tá? Tudo que era exigido na época era um pouquinho de visão além do básico. Olhar um pouquinho além daquele primeiro movimento do peão, certo? Olhar uns 6, 7 movimentos à frente e você via aquilo. Mas na época era loucura, ia falir, a operação ia para o buraco, subscrição é coisa de quem vai quebrar, etc, etc, etc. Os mesmos comentários, curiosamente, feitos pelas mesmas pessoas que a gente escuta hoje no que tange via. E a gente ouviu também com OceanPact. OceanPact alguém aí falou que era o pior investimento que fez na vida, blá, 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 etc, etc, etc. A gente passa então para prioridades do plano de evolução aí na tela. Eu não vou me aprofundar em cada uma delas. A abertura das medidas operacionais para a melhoria aí na tela, para o primeiro momento a gente vai ter também a estrutura de capital na sequência. Essas medidas já em implementação, é um plano gigantesco, 180 medidas e blá, 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 não sei o que. Para o pause, todas elas bem plausíveis, mas são muitas e muitas medidas. Quem quiser o ponto a ponto ouvir o ponto a ponto eu aconselho a teleconferência onde a gestão de fato explica pontinha a pontinha e comenta e vê e é bem plausível os planos, as coisas que estão sendo executadas estão sendo executadas muito bem, então zero preocupação. Aqui a gente tem a abertura de alguns, como por exemplo a redução de pessoal com alguns dados na tela, deve chegar se não me engano a 6 mil funcionários desligados, de qualquer forma redução considerável nas despesas, melhoria operacional. Na sequência redução de lojas, que também está com detalhes aí na tela, a ideia é entre 50 e 100 lojas e eles devem, aqui eles falam que vão fazer o negócio e o negócio anda rápido, então não tem muito ah, é planejamento, vamos ver, não, 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 não. Falou que vai fazer, eles começam a queimar. Depuração nas categorias operadas pela empresa, com mais informação na tela, focando nas categorias que tem mais lucratividade, a gente consegue ver esse mesmo paralelo em várias outras operações, querendo focar nas partes de maior eficiência nesse momento de maior pressão no macro, e por último aqui a redução do estoque, racionalizando mesmo e liberando caixa que, por conseguinte, reduz o peso do endividamento, certo? Todas medidas visando a melhoria do lado operacional da empresa que já estão sendo implementadas. no lado da estrutura de capital a gente tem o resumo na tela para dar uma ideia aí, acho que está na direita, mais relevante no momento é a remodelagem da forma de operação de crediário passando de financiamento bancário para financiamento pelo mercado financeiro. Isso é feito através de sair daquele CDCI que é intermediar a operação de crédito para banco e passar a ser feito por FDIC, da Fundo de Direito Creditório tirando das linhas de crédito da operação com banco ou seja, tirando do meu limite que eu estou ocupando com instituição financeira e passando para um financiamento por Fundo de Direito Creditório que é um financiamento bancado pelo mercado financeiro, certo? O que acontece é que eu libero o espaço e me dá maleabilidade nas linhas de crédito com banco possibilitando reajustar limite possibilitando fazer investimento em outras partes possibilitando ter um peso menor de crédito por não estar tão alavancado e por aí vai e permitindo a evolução independente do crescimento do crediário uma vez que está vinculado a demanda do mercado financeiro por aquele tipo de título que é o FDIC creditório isso aqui desmembra o financiamento do crediário para fora das instituições financeiras com quem eu lido o que acaba auxiliando a operar de forma mais racional um pouco mais de detalhes para o pauso na sequência só para quem quiser pausar eu prometo que está acabando finalizando a operação vem evoluindo estruturalmente mesmo em momento pressionado isso a gente consegue ver pelas análises é só você você pode avaliar pelo o Joãozinho falou no Twitter ou você pode avaliar pelo que efetivamente está acontecendo com a operação que é o que é colocado nas análises agora com um plano forte de consolidação do crescimento feito nada de turnaround nada de reestruturação consolidação do crescimento agressivo feito que a gente acompanhou trimestre a trimestre até agora mas que já mostra um bom andamento desculpa que a gente acompanha trimestre a trimestre daqui para frente esse plano de consolidação mas que já mostra um bom andamento até o momento alterou a forma de lidar com questões trabalhistas com um bom controle sobre a situação atual e já provou a capacidade do assunto o caixa liberado por crédito tributário maior do que o caixa consumido pela negociação trabalhista motores de crescimento evoluindo fortemente sendo alimentados pela estratégia na lida com 3P na lida com operações que usam a nossa estrutura mas que são operações separadas resultados pressionados no momento em grande parte pelo cenário econômico e monetário do país que já tem melhoria contratada com a inflexão do macro é uma questão de tempo para a gente ver cada vez mais a redução dessas pressões com enorme espaço para a melhoria contínua da operação e sem qualquer risco de não chegar do outro lado desse período pressionado isso dito e aqui vai uma mensagem especial aos que acham que não faz sentido o que eu estou falando e é totalmente respeitado e entendo e quem tem convicção do que está falando então assim acha que eu não sei o que eu estou falando e tem convicção disso convido a entrar vendido a descoberto no ativo certo dado que é uma possibilidade de ganhar dinheiro e se o que eu estou falando aqui não faz sentido é dinheiro de graça virtualmente dado que não faz sentido ser tigrão em comentário do youtube e ser tchutchuca no mercado financeiro certo se existe a convicção de que não faz sentido o que eu digo é só entrar vendido e ver o que acontece a minha posição está aqui do lado a gente tem a adição como comentado à medida que vai tendo liberação de caixa e vai tendo queda no preço maior aumento na posição a gente tem a adição de uma nova posição a gente teve o aumento de 37% aproximadamente um terço no 2,32 e sobre a posição total no 2,01 a gente teve um aumento de mais um quarto da posição então 25% a mais alocado no ativo aqui eu vejo a operação como ótima operação para longo prazo precificação completamente descasada da operação em si acompanhamento do plano de consolidação do crescimento maturação dos motores de crescimento e controle da sobrevivência que está muito alinhada e longe de qualquer risco de falência é o que a gente vai fazer daqui pra frente que a gente vai fazer continuamente eu estou zero preocupado com a operação vejo essa como a menina dos olhos do portfólio a partir de agora e eu mostro isso com atitude não com gogó certo? vide o aumento de posição recente teremos contínuos aumentos de posição condicionando sempre a preço custo de oportunidade mas aqui sendo a menina dos olhos acho difícil ter outras operações que chamam mais atenção e disponibilidade de caixa e dúvida dúvida eu estou sempre no Instagram só ir lá falar comigo eu não trago a pessoa amada mas estou sempre latejando dúvida e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como mero detalhe um grande beijo a todo mundo e nos vemos em mais análises mas a gente consegue fazer mais valeu galera beijão